Um homem, não sei se eu posso chamá-lo de homem, uma figurinha foi presa em flagrante, sabe por quê? Após agredir a companheira, grávida, com tijoladas, inclusive as tijoladas que ele jogou nela, jogou pra pegar no rosto, nas costas e também na barriga. Isso tudo aconteceu na residência onde eles moram, no bairro de Ouro Preto. Segundo a polícia, ele também é suspeito de participação naquele assassinato do jovem de 17 anos, João Gabriel Olímpio, ocorrido em janeiro. Vocês lembram disso? Que foi morto a marcha dadas, que inclusive nós mostramos ontem aqui um integrante sendo preso, junto com a namorada, que acabou sendo preso na namorada por tráfico de drogas, e ele preso por esse crime, que acabou confessando. Essa figurinha também fez parte do crime bárbaro. Alain Garcia. Este homem preso é mais um suspeito de ter matado o João Gabriel, em janeiro deste ano. Se vocês lembram, ontem nós gravamos com o delegado Fábio Costa sobre a prisão do líder deste grupo de criminosos. Agora, mais um atrás das grades. Delegado, como é que vocês chegaram a mais este criminoso? Exatamente, esse indivíduo extremamente covarde, que havia também participado daquele assassinato, em que um jovem, na verdade um adolescente de 17 anos, havia sido assassinado a golpes de machado, esse indivíduo que já estava sendo procurado por nós, nós recebemos uma denúncia ontem à noite, através da sua companheira, de que ele acabara de agredi-la, desferindo socos em sua boca, e também arremessando um tijolo nas suas costas. E o detalhe mais covarde dessa história praticada por ele, é que essa jovem de 24 anos estava grávida de seis meses, e mesmo assim, esse indivíduo estava agredindo de maneira, como já disse, bastante covarde. Ferindo socos nela, pontapés, e ainda arremessando um tijolo que feriu as costas dela. A partir dessas agressões, ela fez contato conosco, informando que acabaram de ser agredidas, e aí nós enviamos uma equipe da Delegacia de Homicídios até o local, juntamente com a equipe do Tigre, e esse indivíduo foi capturado em flagrante, e conduzido à Central de Flagrantes, onde o delegado Gilson Rego acabou autuando esse indivíduo pelo crime de lesão corporal no âmbito da lei Maria da Penha. Ele confessou o crime, o que é que ele já disse sobre a morte do adolescente de 17 anos? Olha, ele foi ouvido ontem na Central de Flagrantes acerca desse crime, vai ser interrogado mais uma vez na DH, mas a princípio, o celular que foi utilizado para gravar aquelas imagens foi o celular dele. Como ele não poderia negar? Ele disse, olha, o meu celular foi usado, mas eu não estava lá. Mas a companheira disse, a companheira dele afirmou que foi ele que foi um dos integrantes que matou o jovem João Gabriel, e foi o celular, e foi ele mesmo que filmou aquelas imagens. Portanto, aquelas imagens que circularam nas redes sociais, elas geraram, elas partiram do celular desse indivíduo que foi preso ontem. Delegado, então diante dessas informações, dessas denúncias, a gente tem mais de um crime aí contra essa pessoa, né? Exatamente, ele vai responder pelo crime de lesão corporal no âmbito da Maria da Penha por ter agredido a sua companheira, grávida de seis meses, esse crime extremamente covarde, né, contra uma mulher indefesa, e também responderá pelo crime de homicídio qualificado, já que ele também participou do homicídio do jovem João Gabriel. Tem mais gente para ser presa com relação ao crime na morte do João Gabriel? Existem mais alguns indivíduos suspeitos, procurados, né? Em breve, como já disse na prisão de ontem, nós vamos capturar um a um desses indivíduos envolvidos nesses crimes. Tá aí, o delegado trazendo mais informações sobre esse caso que chocou Alagoas, um adolescente de 17 anos, sem nenhum tipo, né, nenhuma maneira de se defender, foi covardemente assassinado. No bairro do Ouro Preto, aqui em Maceió, do bairro do Jaraguá, Alain Garcia.